Diretamente, DJ Golfea Conheci uma caipira, original do Serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto os pancadão Eu levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgar tem nada Falou que ia me mostrar que na roça pega a motão E galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 ai Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 ai Vai divisando, nós estamos chocando Quem divisando? Nós estamos chocando Nós estamos chocando Quem divisando? Nós estamos chocando Vai divisando Nós estamos chocando Quem divisando? Nós estamos chocando A vida de quem não Perarara Diretamente, DJ Golfea O que vem aqui? O que vem aqui? AAPPA 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 Olha, corre-se, ou não para de cavalgar M però, corre-se, ou não para de cavalgar Sea-se estendido Aplicadamente, olha prefer time Conheci, o homem cai Filho livre O origina do..." Serrão P underscore Advisory PILH Saídão Film souma Ela ouve seu motão Eu curto os pecadores Vem ela pra conhecer E ela gostou de dançar É tapa na cama Seu fogo é feinado Falou que ia me mostrar Que na raça pega o motão Galopeira Não para de cavar Galopeira Galopeira Não para de cavar Galopeira Galopeira Não para de cavar Galopeira É o dentilis, dentilis, dentilis Vendilis, vendilis, addu Teu sangue Vai dimis Vai dimis Vai dimis Vai dimis Amo Teus foram Vendilis Vai dimis Amo Teus foram Vendilis Amo Mãe, 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 Mãe!